Eu sou feliz, sou muito alegre E veja só o que aconteceu Hoje só fico e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Bom dia, Deus abençoe a sua vida Pastora Jocenete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus Bom dia, bom dia Família, pão da vida Hoje é um dia para muitos estarem tristes, né pastor? É Mas... E muitos alegres, né? Porque a família que tem alguém que partiu para a glória Quer dizer, partiu na presença de Deus Esse tem a salvação garantida, né? Para a glória de Deus E isso é motivo de alegria É verdade E outra coisa, irmãos O Salmo 116, versículo 15 Vai dizer que é preciosa Que é bela aos olhos de Deus a morte dos seus santos E isso serve de conforto para todos nós Sem dúvida nenhuma, né? É a certeza que todos nós temos, né pastor? E a nossa mensagem hoje vai falar sobre nós sermos vencedores Nós somos vencedores em Cristo Jesus Nós vamos falar sobre isso hoje Com certeza um tema que está no seu coração, na sua vida Mas o vencedor recebe um troféu Né amor? É verdade Recebe um troféu E qual é o troféu do crente? Qual é o símbolo que ele é um vencedor? Esse... Você vai saber agora Que símbolo é esse Que o crente sabe que ele é vencedor? Aleluia Está aqui, amados Cruz? A cruz de Jesus Na cruz de Jesus foi cravado a nossa vitória Aleluia Foi na cruz que Jesus Cristo mostrou o seu amor E conquistou a nossa aproximação com Deus Aproximação porque nós tivemos uma separação lá no Jardim do Éden Quando o homem foi expulso da presença de Deus Devido aos seus pecados A sua desobediência Aleluia Em comer do fruto proibido Mas na cruz de Jesus Cristo houve uma reconciliação Deus nos trouxe para perto Deus nos fez novamente seus filhos E a palavra de Deus vai dizer que todo aquele Que confessa o nome de Jesus está salvo Todo aquele que assume Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Está salvo Está fora dos perigos Aleluia Está dentro da vontade de Deus Para ser salvo A cruz de Jesus Cristo Trouxe para nós a liberdade Para Jesus foi uma prisão Ele ficou preso na cruz Mas a palavra de Deus diz que Jesus se fez maldito para que fôssemos bendito Aleluia Ele se fez pobre para que fôssemos ricos Ele trouxe para mim e para você A liberdade No derramamento do seu sangue Na cruz de Jesus No Calvário Aleluia Nos momentos mais difíceis da vida de Jesus Na sua coroa de espinho Jesus nos coroou Com a coroa da glória Guarda o que tu tens Para que ninguém tome a tua coroa Coroa de quê? De príncipe De princesas do reino de Deus Jesus Cristo conquistou para mim Para você Para a pastora Jó Sanete Para todos nós Esta liberdade em Cristo Jesus E nós vamos falar sobre isso agora Aleluia Vamos entrar na mensagem agora Que será direcionada ao seu coração Nós temos que entender Que nós todos seres humanos Queremos sempre vencer na vida Alguém participa de um concurso Que é seu primeiro colocado Alguém participa de uma maratona Que é chegar em primeiro lugar Mas Aquela vitória Que para nós é mais importante É a vitória conquistada Na cruz do Calvário Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Olha o que diz aqui Romanos 8,37 Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Nós somos vencedores Porque Jesus nos amou Amou primeiro Nos amou primeiro Aleluia Porque Jesus trouxe para nós Esse direito Veja o que diz primeiro A João 5,4 O que é nascido de Deus Vence o mundo Esta é a vitória Que vence do mundo A nossa fé A nossa fé vence o mundo Meus amados Nós temos que ter essa consciência A fé em que? A fé Que Jesus Cristo Filho de Deus Morreu por mim A fé De que Deus Me deu Jesus Cristo Quando eu era ainda pecador Não me dará muito mais Estando eu Caminhando com Ele Aleluia Isso é para nós Motivo de muita alegria Porque nós sabemos Do sacrifício de Jesus Cristo Das suas dores no Calvário Você talvez esteja Enfrentando lutas Mas nenhuma luta Que você possa estar enfrentando Se assemelha A luta de Jesus Cristo Aleluia Para vencer o pecado Para tomar das mãos Do inimigo As chaves Do inferno Porque antes O inimigo tinha poder De mandar para o inferno Agora ele já não tem mais A chave da morte Antes ele matava Jesus agora ressuscita Jesus agora tira do inferno Do inferno de que pastor? Do inferno do pecado Da mentira Do inferno das drogas Do vício do alcoolismo Do inferno De viver debaixo de um jugo Prisioneiro dos pecados Aleluia Jesus agora chega E nos liberta Jesus agora chega E nos dá descanso Nos dá vitória De terem o nome O vinte Versículo quatro Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar vitória A vocês Deus luta Contra nossos inimigos Para nos dar o que? A vitória A vitória Que nós temos A principal vitória Está na cruz do calvário Aleluia A principal vitória Está no sacrifício De Jesus Cristo E isso Quem assume isso É muito feliz É muito feliz Porque assumindo A vitória de Jesus Na cruz Nós vamos ter a certeza Dos cuidados de Deus Sobre a mim E a sua vida Quantas vezes Meus amados A cruz de Jesus É conforto Para a nossa vida O povo O povo saiu do Egito Para o deserto E chegando Nas águas Amargas De Mara Se depararam Com água Que ninguém Podia beber Essas águas Simbolizam a vida Vida que ninguém Conseguia viver Por que? Por causa das amarguras Por causa dos problemas Por causa das crises Quando eles chegaram Em Mara A água amarga Foi transformada Pelo lenho Quando Moisés Pediu a Deus A solução Daquela dificuldade Deus disse Pegue o lenho E jogue dentro da água Era como se pegasse A cruz de Jesus E jogasse dentro De uma vida De amarguras Quando nós começamos A pensar no sofrimento De Jesus Cristo Começamos a pensar Na cruz do Calvário Começamos a imaginar Todo o sofrimento Do Senhor Nós vamos então Aceitar Que Jesus Sofreu muito mais Do que nós Que ele passou Dores horríveis Não é verdade Meus amados Então é isso Que a palavra de Deus Nos direciona A pensarmos Pense No que Jesus Sofreu por você Pense Que o choro Pode durar uma noite Mas alegria Venha ao amanhecer Essa esperança Dada por Deus Através da sua Santa palavra Conforta os nossos Corações E nos impulsiona A caminharmos Firmes Para os propósitos Que Deus tem Em nossas vidas Então pegue A cruz de Jesus Pegue a cruz De Jesus O sofrimento De Jesus Cristo E coloque Dentro da sua vida Aleluia Porque quando você Vê esse sacrifício De amor Você vai se alegrar Você vai ver Do que Deus Foi capaz Por você Você vai se encher De esperança Porque você vai ver Que um Deus Maravilhoso E poderoso Se submeteu A morte Morte de cruz Para que eu e você Tivéssemos esperança E a certeza Da salvação A cruz de Jesus A coroa De espinhos A palavra Diz que o castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E isso É suficiente Para nos alegrar O coração Sabemos que Temos um Deus Que foi capaz De sacrifício E olha Que sacrifício Para que fôssemos Felizes Ao lado Do seu filho Amado Jesus Cristo Vamos orar Agora queridos Vamos colocar Em oração Esta oração É para pedir A Deus Pedir a Deus Que console Senhor Nós queremos pedir Que o Senhor Console Os corações tristes Queremos pedir Deus Porque hoje É dia de finados Hoje Pai É dia de recordações É dia de lembranças É dia Pai De lembrar O sorriso É dia até De ouvir A voz Dos nossos Entes queridos Que partiram É dia Que pessoas Como eu Me lembro Da minha mãe Mulher santa Do meu pai Dos meus tios Das pessoas Que o tanto amei Que já partiram Deus Hoje É dia Pai De lembranças E essas lembranças Queira ou não Elas vão trazer Um certo pesar Ao nosso coração Elas vão nos fazer Sofrer Mas Senhor Nós queremos Agradecer Senhor Agradecer Pela presença Dessas pessoas Em nossas vidas Queremos agradecer Deus Porque na tua Palavra santa Está escrito Todo aquele Que clamar Pelo meu nome Será salvo Está escrito Deus querido Pai amado Na tua santa E soberana Palavra Que todo aquele Que chamar Pelo seu nome Será salvo Está escrito Também Deus Que nós vamos Nos encontrar Nas mansões Celestiais Na nova Jerusalém Vamos nos encontrar Deus Com os nossos Entes queridos Os filhos Abraçando os pais Os pais Abraçando os filhos Os dedos Abraçando os avós Sobrinhos Abraçando os tios A família Estará reunida Senhor Na glória E desta feita Senhor Será uma reunião De alegria Em corpo de glória Onde o Senhor Já enxugou Toda a lágrima De cada rosto Onde não haverá Mais pranto Onde todos Estarão felizes Porque o preço Foi pago na cruz E nós louvamos O teu nome Meu Pai E agradecemos Por isso Pai Conforta os corações Neste dia Conforta os corações Que tão recentemente Perderam Seus entes queridos É Deus Conforta o coração Daquele que está Passando por um processo De depressão Que está Meu Pai Sem forças Para caminhar Mas tu és O Deus poderoso Meu Pai Que tudo pode realizar Então Deus Conforta os corações De cada um Dos teus filhos Das tuas filhas Senhor Fala ao coração Dos teus filhos Senhor De uma maneira Tremenda A respeito Do grande amor Que o seu tem Pai Por cada um De nós Senhor Nós louvamos O teu nome E agradecemos Porque grande Tem sido Deus O teu amor Por toda a humanidade Abençoa Senhor Neste dia E em todos Os dias Da vida De cada um Senhor Renova as forças Aqueles que te amam Renovarão suas forças Voarão com asas Como águia Caminharão E não se fadigarão É o que diz A tua palavra Em Isaías 40 E nós tomamos posse Desta palavra Para vivermos A alegria De estarmos Na tua presença Meu Pai Abençoa Senhor Nossos dizimistas Ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Ajudam a tua obra Abençoa meu Pai E atende Senhor Aqueles que tem Votos e propósitos E os que desejam Ajudar a tua obra Abençoa os que compartilham Que se inscreve no canal Abençoa todos Que junto conosco Fazem a tua obra É o que pedimos No nome santo De Jesus Cristo Amém Obrigado Pai Pela vida de todos Em nome de Jesus Amém Amados queridos Fiquem na paz Deus abençoe vocês Poderosamente A gente se encontra Daqui a pouquinho No culto do lar Deus abençoe a sua vida De uma maneira Tremenda e poderosa Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou É e o dia de hoje Como dizemos no início Pode ser triste Mas a certeza Que temos é essa Todos nós vamos chegar Nesse dia Uns para a glória Esperando E outros Pedindo ao Senhor Que chegue Que tenha misericórdia E chegue a tempo De buscar a sua coroa Amém Amém queridos Fica na paz Deus abençoe Beijo no coração De todos Grande e poderoso É o nosso Deus Amém Acompança-se 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 Acompança-se